Vamos fazer um churros sem fritura na airfryer? E para fazer esse churros, vamos precisar de pão de forma, doce de leite, aqui eu tenho um pouquinho de leite, mas também pode ser água, e aqui eu tenho uma misturinha de açúcar com canela. Também vou utilizar aqui um rolo, um rolo de abrir massa. Quem não tiver esse rolo, pode utilizar aí uma garrafinha de vidro ou um pote de vidro redondo também, que dá certo, tá bom? Vou começar aqui então, deixa eu passar esses ingredientes para cá. Vou começar aqui então, passando o rolo aqui sobre a fatia de pão. Amassei bem essa fatia, deixei ela bem fininha. Agora eu venho aqui com o doce de leite. Passado o doce de leite, agora é só enrolar. Vou passar aqui agora para um prato. Vou umedecer com o leite ou a água, tá? Quem quiser pode passar água também. Agora eu vou passar aqui na misturinha de açúcar com canela e levar para a airfryer a 180 graus, 5 minutinhos de cada lado. E após os 10 minutos na airfryer, esse é o resultado do nosso churros sem fritura. Gente, fica muito bom, muito gostoso. Façam porque é muito prático, né? Não tem erro nenhum e fica uma delícia. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esqueça de curtir o vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.